Vem pular, vem jogar, todos gostam de brincar E sorte é bom, é emoção, com o taco ou a raquete na mão Vamos curtir! Vamos curtir! Abra um sorriso, para então se divertir Vamos curtir! Amigo, vamos curtir! Curtição! Amo jogo, amo esportes, amo boné, bola e shorts Vem pra cá, vem brincar, que a diversão vai começar Vamos curtir! Vamos curtir! Abra um sorriso, para então se divertir Vamos curtir! Amigo, vamos curtir! Curtição! Você pode ser a compaixo, camo, gato, menina, menino Pra brincar é só a gente começar Cante junto comigo! Então nós vamos curtir! Vamos curtir! Você não tem perdão, pode entrar na diversão Vamos curtir! Vamos curtir! Vamos curtir, amigo, vamos curtir!" Curtição! 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri